E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Léo Tomás e estou começando esse vídeo um pouco diferente hoje, porque o assunto é um pouco sério e, assim, eu estou um pouco decepcionado. Por quê? A gente está vivendo, como eu disse no vídeo anterior, um momento bem complicado do home video nacional. As majors simplesmente nos abandonaram, não lançam mais nada em mídia física no Brasil. E aí, para você que quer comprar lançamento de cinema, é obrigado a importar. E aí, importando, você vai encontrar duas barreiras. Para algumas pessoas, isso não é barreira nenhuma, tá? Mas para outras pessoas, são barreiras sérias. As barreiras número um, que é o preço do importado, e a barreira número dois, que é a falta de opções em nosso idioma. Simplesmente as majors não estão mais colocando as pessoas em português. Não estou falando nem português de Brasil, tá? Português de Portugal, português de português. Não tem mais português nas edições lançadas lá fora. Seja de lançamentos de cinema, seja de novas edições de filmes de catálogo. Simplesmente os países de língua portuguesa estão sendo limados do mercado de home video, de mídia física tradicional. Vocês estão ouvindo aí um latido? É Totoro aprontando todas aqui. E aí, o que acontece? Para nós, o que resta? As lojas nacionais, que na maioria das vezes lançam filmes de catálogo, uma coisa ou outra chega, tipo A Baleia, com Brandon Fraser, mas praticamente todo lançamento das lojas nacionais é filme de catálogo. E aí você vai prestigiar essas lojas. Quando o filme te interessa, você vai lá e compra. E o vídeo de hoje é sobre isso. Porque Efeito Borboleta é um filme que me interessava muito comprar e ter em Blu-ray, em mídia física de alta definição. É, infelizmente, o Blu-ray tem problemas. Vocês que acompanham grupos de colecionismo sabem dos problemas. E quando eu recebi o meu, já estava ciente desses problemas e resolvi fazer o teste. Então, o que vocês vão ver hoje vai ser um teste em quatro aparelhos diferentes que eu tenho funcionando aqui em casa. E eu já vou dizendo logo que o resultado é meio que surpreendente. porque rolou uma história de que os filmes não estavam rodando corretamente pelo fato dos codecs dos players estarem desatualizados. Pois um dos testes que eu fiz, o último, talvez coloque uma dúvida nessa afirmação. Então, é o seguinte. Fiquem ligados. Vocês vão ver o unboxing e os testes de Efeito Borboleta lançado pela FanDVD em Blu-ray. Uma parceria com a Star Filmes e a Europa Filmes. Vamos embora! Antes do unboxing, vou mostrar a edição anterior que eu tenho em DVD de Efeito Borboleta. Olha aí! A versão widescreen. Porque, se não me engano, também foi lançada a versão em fullscreen, né? Formatada para TV de tubo. Aí está a lombadinha. Deixa eu tentar aqui. Beleza! Aqui está o verso. As especificações técnicas. Tem a dublagem em português. em dobro digital 2.1 e os áudios originais em 5.1 e 2.0. Aí nós temos aí o conteúdo extra. Aqui a gente tem a sinopse do filme e os créditos. Não tem arte interna, tá? Aquele fundo branco básico. E aqui a gente tem a bolachinha. E agora a gente vai para o unboxing. A caixa já está um tanto quanto carcomida, tá? Eu vou mostrar para vocês o motivo disso. É porque uma simpática criaturinha resolveu começar a fazer o unboxing sem minha permissão. Olha aí! É um Dashound de dois meses chamado Totoro. Nesse momento ele está se alimentando. Totoro! Ô Totoro! Olha para a câmera aqui. Dá oi para o pessoal Totoro! Pode continuar comendo. Foi ele que fez essa pequena arte na minha caixa. Então vamos continuar o unboxing, né? Já que ele começou. Eu vou deixar aqui por cima porque além do efeito borboleta eu comprei um outro filme que eu não vou mostrar nesse unboxing, tá? Eu vou mostrar posteriormente. Bom, está tirado da caixa. Está aqui a edição de efeito borboleta lançada em Blu-ray pela FanDVD em parceria com a Europa Filmes e com a Star Video. Vem nessa luva aqui com essa ilustração bem interessante, tá? A ilustração ela está com um aplique de resina para dar esse aspecto brilhoso bem bacana. A resina também foi aplicada no nome do filme, tá? E na logomarca da Star Video. E aqui nós temos uma outra ilustração também com esse aplique brilhoso resinado. Dentro nós temos o filme, tá? Ele já está deslacrado. Depois eu vou mostrar o estojo melhor. Vem esses cards aqui, tá? os cards realmente estão com uma qualidade impressa excelente excelente é um papel de gramatura alta também todo com um aplique de resina para dar esse aspecto brilhoso e tá aqui o estojo em o estojo eu me confundo se é transparente ou translúcido acho que é translúcido a imagem da capa do Blu-ray é a mesma no DVD aqui tá a lombadinha e aqui nós temos o de praxe né? sinopse dados técnicos conteúdo extra eu já vou adiantando logo que o conteúdo extra que tá aqui no Blu-ray é praticamente o mesmo conteúdo que está no DVD e particularmente eu achei que na autoração do DVD algumas partes foram melhor digamos assim melhor divididas como por exemplo as entrevistas com alguns dos atores tá? foram melhor divididas e também tem uma parte que mostra cenas deletadas na edição em DVD essas cenas deletadas podem ser vistas com o comentário do diretor tá? aqui na edição em Blu-ray esses comentários foram simplesmente limados tá? e vocês estão não sei se vocês estão conseguindo ver os dados técnicos tem um erro aqui na descrição dos idiomas tá? vocês estão vendo que tem duas trilhas de áudio em inglês o áudio em DTS-HDMA DTS-HDMA 5.1 está na versão de cinema o DTS-HDMA 6.1 está na versão do diretor porém o estojo não cita que tem duas dublagens em português tá? ambas estão em Dobb Digital 2.0 mas são duas uma que é a do estúdio Gábia que é a que vinha no DVD tá? digamos que seria a dublagem clássica e a dublagem nova da empresa carioca Van Maher tá? isso não é citado aqui vamos abrir então pra vocês verem aqui a arte interna é igual a um dos cards que eu já mostrei é que a gente tem a bolachinha do disco então feito o unboxing conheceram a edição vamos partir agora pra parte que interessa que são os testes vamos embora então pessoal vamos começar os testes é antes eu vou mostrar o menu tá? esse é o menu do filme tá? é um menu bonitinho um menu interessante ele tem as opções de sempre né? o iniciar filme em que você escolhe a versão de cinema e a versão do diretor e o que você que é a versão que tá dando problema né? aí nós temos a seleção de cenas da versão de cinema e da versão do diretor nós temos as configurações também da versão de cinema e da versão do diretor deixa eu colocar aqui na versão de cinema na versão de cinema nós temos o áudio em DTS HDMI 5.1 áudio original em inglês e as duas dublagens em português a clássica do estúdio Gábia que é um estúdio paulista e a dublagem mais nova mais recente que é do estúdio de carioca Van Maher e as legendas em português tá? na versão do diretor a mesma coisa só muda a trilha que na versão do diretor a trilha tá em DTS HD MA 6.1 tá? e aí o conteúdo extra nós temos aí vários conteúdos que a gente vai depois não vai dar não vai dar pra botar tudo porque é muita coisa mas depois eu vou botar no rodapé porque vários dos extras também tem na edição em DVD então depois eu vou informar se alguns dos extras que estão no Blu-ray também estão no DVD então já que a gente apresentou o menu do filme a partir de agora vai começar os testes tá? o primeiro teste vai ser nesse player da Sony são três players Sony e o Xbox One S tá? eu tenho um outro player da Philips mas ele no momento não está muito bom então eu preferi deixar ele fora dos testes vamos começar então com esse aqui deixa eu ver se a câmera vai conseguir focar focou ele é o BDP S 1100 lançado em 2013 e 2014 tá? ele já está com a última versão do firmware instalada não tem mais nenhum firmware para ele a versão do firmware vou colocar aqui embaixo no cantinho da tela tá? e é um firmware que foi lançado em 2019 tá? então vamos ver se nesse Sony o S1100 já com o último firmware disponível vai dar os problemas que eu vou citar agora tá? esses problemas ocorrem logo no início do filme na vinheta logo nos créditos de abertura tá? na vinheta de uma das produtoras que é a Film Engine logo no início do filme em que aparece uma cena é em que o 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 perdão ele tá tipo numa sala e aí no início aparecem uns vidros canelados esses vidros tem um travamento tá? tem um travamento na vinheta da Film Engine tem um travamento logo no início onde aparecem vidros canelados numa espécie de sala aonde tá o personagem do Aston Kutcher e também tem um travamento numa cena em que aparece o personagem criança e a mãe dele passa por trás por detrás dele pra ver o motor do carro também tem um travamento ali tá? então são essas cenas que eu vou mostrar nos quatro testes as pessoas já relataram que há outros problemas em outras partes do filme na versão do diretor tá? problemas de falta de sincronia de áudio e travamentos em outros trechos tá? o que eu vou mostrar aqui são só esses três o da vinheta o do vidro canelado e da mãe passando por trás do filho pra ver o carro tá? em dois teve problema porque eu já fiz esse teste previamente e em dois não vamos começar então com o teste do Sony S 1100 vambora bom tá na versão de cinema vou colocar agora na versão do diretor vamos começar prestem atenção ó já deu um travamento na vinheta da New Line agora vai vir a vinheta da filme Engine notem o travamento que vai surgir ó outro travamento viram? a imagem ficou estática depois travou agora vai vir um textinho eu vou ultrapassar esse textinho ah peraí deixa eu voltar aqui a parte do vidro canelado isso presta atenção no vidro canelado ó travou também e agora vamos para a cena em que a mãe passa por trás do personagem do Edson ai meu Deus eu não consigo falar o nome dele deixa eu passar aqui ó olha aí agora vai passar por trás dele para ver o motor do carro notem o travamento é agora ó terminou de tirar o macacão olha só ó travou viu esse é o travamento então no S 1100 da Sony deu problema de travamento tá agora a gente vai fazer o segundo teste teste no Xbox One S vambora bom segundo teste Xbox One S é para ele rodar filmes seja em DVD Blu-ray ou 4K você tem que instalar aquele aplicativo ali ó aquele lá tá escrito Blu-ray disc tá sem esse aplicativo você não consegue rodar filmes em mídia física esse aplicativo já tá com a última atualização e a gente vai fazer o teste agora do efeito borboleta no Xbox One S vamos ver se os travamentos ocorrem no filme ou não tá fazendo a leitura deixa eu tirar o som aqui a leitura um pouco lenta mesmo mas tudo bem aí vai entrar a vinheta da Star Video eu falei Star Filmes mas a Star Video isso aqui é um pouco longo deixa eu tirar isso aqui deixa eu tirar isso aqui é muito longo cara quase um minuto disso é muito longo isso iniciar filme versou no diretor vambora já notaram que não teve travamento na vinheta da New Line agora vamos para a segunda vinheta da Film Engine será que vai rolar travamento não rolou travamento rodou de boa aí tem esse textinho pequeno vou ver se eu consigo tirar não teve travamento no vidro canelado vou até colocar de novo pronto não teve travamento no vidro canelado e agora vamos para o último teste da cena lá da mãe estou fazendo sem cortes para vocês verem que não tem nenhum problema deixa eu voltar aqui sem cortes sem manipulação tirei o som para como vou usar muitas cenas do filme tirei o som para não dar direito autoral olha agora sem travamento no Xbox One S não rolou travamento deixa eu tirar aqui o disco então segundo teste Xbox One S rodou sem travamento agora a gente vai para o terceiro teste no home fitter Sony que eu tenho vambora muito bem então pessoal o terceiro teste vai ser no home fitter Sony que eu tenho que eu não sei se a câmera vai conseguir focar mas é o Sony E490 o home fitter que eu já comprei já faz quase 10 anos e aí embaixo aqui ó aqui embaixo tem o último firmware colocado nesse aparelho tá não encontrei outros firmwares de atualização eu estou falando baixo assim porque o Totoro está dormindo lá no terraço e se eu falar mais alto ele vai me escutar ele vai querer latir vai ser uma vai ser um um estouro por isso que eu estou falando mais baixo aqui vou colocar para vocês verem como é que vai se sair o disco nesse Sony E490 vou colocar na versão do diretor e vambora olha aí já deu a primeira travadinha no logo da New Line agora a gente vai para a vinheta da Film Engine para ver se também dá a travadinha vamos ver deu deu a travada agora a gente vai passar para aquela primeira cena do vidro canelado para ver se ele vai travar vamos lá presta atenção no vidro canelado travou também no vidro canelado e agora vamos passar logo para a cena da mãe vamos lá deixa eu botar aqui no ponto olha aí ela vai tirar o macacão né e vamos ver se vai acontecer o travamento agora vai ser agora ela vai passar por trás dele né vamos ver tirou o macacão vamos lá e travamento também então aqui no homefeater sony e490 também ocorreram problemas de travamento em efeito borboleta então agora a gente vai para o último teste que é esse acho que vai criar uma polêmica mas vambora muito bem então pessoal esse vai ser o último teste tá meu Deus do cenário que estou gravando o vizinho me cisma de usar furadeira legal né legal pois é isso é que dá quem sabe faz ao vivo tem esses imprevistos aí mas tudo bem não tem problema o último até perdi o rebolado agora mas enfim o último teste vai ser no lendário player da sony o lendário vamos ver se vai focar aqui mas é o s360 dá pra ver dá pra ver um dos primeiros players blu-ray lançados no brasil tá ele está desatualizado está desatualizado ele está com o último firmware dele é esse que está aparecendo na tela tá e é para estar atualizado tem uma última atualização tá que eu não consegui instalar porque o que acontece esse player ele é tão antigo que ele não tem entrada usb então a atualização de firmware é ou através de conexão via internet cabo LAN ou através de gravação em CD gravável eu não tenho um CD gravável pra gravar o arquivo de firmware e eu não consegui fazer a atualização através do cabo de rede então ele está desatualizado e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do teste esse aqui ou seja é um player super antigo um dos primeiros players da Sony lançados no Brasil está desatualizado e olha só o resultado deixa eu colocar aqui a versão do diretor olha lá deixa eu até apagar a luz ó vinheta da New Line sem travamento agora vamos pra vinheta da Film Engine olha aí sem travamento mas rolou um negocinho ali né rolou um macro bloco né mas sem travamento deixa eu passar o texto aqui do da teoria do caos vidro canelado praticamente sem nenhum travamento player antigo hein e vamos logo passar pra cena da mãe vamos lá vocês já viram essa mulher tirando esse macacão umas quatro vezes né vamos lá ela vai passar agora por detrás do menino vai rolar travamento ou não vai agora hein sem travamento nenhum um player desatualizado um player com firme é pra ser atualizado e praticamente não deu problema nenhum nenhum rodou praticamente sem nenhum travamento e aí vieram me dizer que é problema de codec de firmware desatualizado pois é o firmware desse modelo tá desatualizado e não teve nenhum problema como é que isso me explica isso como é que vocês me explicam isso depois disso tudo o que me resta fazer é tomar um copo d'água esfriar a cabeça porque cara como vídeo nacional tá complicado tá difícil vou tomar mágoa com licença até até agora ninguém se manifestou ninguém falou se vai ter recall se não vai ter recall tá todo mundo calado tá todo mundo calado eu sou da seguinte premissa filme tem que rodar tem que rodar não tem que ter esse negócio de dar problema em um não dar problema em outro tem que rodar em todos isso tem que ser visto gente isso tem que ser revisto produto pra ser lançado tem que ter esse cuidado né ah mas aparelho blu-ray tem que ser atualizado pra não dar problema ok aceito isso mas olha aí é um player desatualizado um player um dos primeiros lançados pela Sony no Brasil e cadê os travamentos e aí quer dizer ele só é só roda em determinadas marcas e outras marcas não complicado isso gente complicado é decepcionante tá é não vou devolver não vou devolver o filme mas assim tem gente que tá devolvendo e assim concordo concordo se quiser devolver devolva eu não vou devolver tá deveria devolver deveria mas não vou devolver é até porque tem pessoas que vão devolver justamente porque não tem 4 players às vezes a pessoa só tem esse aqui é o problema a pessoa só tem um player e nesse player que ela tem deu problema caramba vou fazer o que vai devolver eu não vou devolver porque tem players que o disco tá rodando perfeito então é por isso que eu vou ficar com ele mas olha vocês tem que rever isso gente eles tem que passar por um controle de qualidade mais rígido o nosso mercado tá muito combalido não permite mais esse tipo de problema esse tipo de eu ia falar uma palavra aqui mas vou deixar pra lá enfim tô decepcionado tô decepcionado tô decepcionado e eu vou acabando o vídeo por aqui tá eu espero que vocês tenham tirem suas conclusões do que eu mostrei se vocês concordam comigo coloque nos comentários se vocês não concordam comigo também coloque nos comentários vamos discutir isso vamos falar sobre isso vamos falar de como é que o home video nacional tá tão prejudicado tá tão prejudicado e aquelas empresas que deveriam pelo menos tentar manter a chama acesa de vez em quando jogam água cara jogar água no chopp mano fica difícil então vou ficando por aqui a gente se vê no próximo vídeo valeu falou por favor devolva olha aí tá tão velhinho que o bicho já abre e fecha sozinho cara mas tá funcionando tá funcionando muito bem pessoal a gente se vê no próximo vídeo valeu falou fui tchau 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 tchau